Teixo Abril, há mais de 45 anos com você, sempre trazendo o melhor do mundo da moda, muito conforto para a família, uma loja setorizada, muita variedade e novidades todas as semanas. É moda de shopping a preço de fábrica e você vai conferir agora depoimentos de clientes que adoram e compram aqui na Teixo Abril. Vamos lá! Peguei as mulheres aqui na Teixo Abril fazendo compras, tudo bom? Como é que é teu nome? Meu nome é Sueli. Veio todo mundo para a Teixo Abril. O que você acha da Teixo Abril? Eu amo aqui, gente. Eu frequento aqui, igual eu te falei, há mais de 8 anos, né? Morei aqui no bairro há quase 11 anos, minha família frequenta aqui já há anos, bastante tempo. Contemporâneo, urbano, clássico e atemporal, o jeans há muito tempo é peça fundamental em todas as produções. É o queridinho de qualquer guarda-roupa, né? Pois é, aqui na Teixo Abril você tem um setor inteirinho de jeans. Pode escolher o seu modelo favorito, porque eu vou te mostrar algumas opções agora. Começando com a Jennifer. Olha só, a regata que ela está usando, R$ 49,99 e combinou muito bem com essa saia jeans com cinto e zíper, R$ 59,99. Olha o Flávio usando uma camisa jeans, R$ 64,99. A camiseta polo, R$ 36,99 e essa calça jeans, R$ 79,99. A moda infanto juvenil, a Sabrina usa um vestido jeans, ombro vazado, R$ 62,99. É uma graça, hein? Agora vem o Matheus, usando um boné de R$ 39,99. A camisa jeans, R$ 49,99 e essa calça jeans, R$ 53,99. E a coleção primavera-verão já está chegando aqui na Teixo, com looks lindos para você arrasar nessa próxima estação. Vamos dar uma olhadinha nas dicas. Eu começo com a Jennifer, que está usando uma blusa com detalhe na alça de R$ 34,99 e esse shorts floral R$ 44,99. O Flávio está usando uma camiseta que custa só R$ 29,99 e a calça de sarja R$ 74,99. Aqui no setor infanto juvenil, sempre muita moda para todas as idades, desde os bebezinhos até os adolescentes. E a moda teen, claro, sempre seguindo as tendências. Vamos conferir um pouquinho? Para as gatinhas, eu começo mostrando a Sabrina, que vem com um colete em matelassé por R$ 117,99. E esse vestido manga longa, R$ 29,99, preço bom, né? Para os gatinhos, olha só, as camisetas, cada vez mais estilosas. O Matheus está usando uma camiseta que custa só R$ 19,99 e a bermuda jeans R$ 49,99. É demais, né? É teixo abril. O setor de moda íntima é enorme para todos os estilos, para todos os gostos, para todo tipo de corpo com as melhores marcas no mercado. Você que procura aquele modelo para o dia a dia, tem muitos modelos casuais para manter sempre o seu conforto, inclusive. Agora, se o seu desejo é valorizar suas curvas, modelando o corpo e elevando a autoestima, você não pode deixar de conferir a variedade na sessão de sustentação. Agora, você que está procurando uma lingerie para arrasar naquele momento especial, vem para o setor sensual. Toda mulher merece peças especiais como essas, hein? Plus size, você não precisa se preocupar com o tamanho, porque aqui tem uma sessão plus size todinha para a mulher que merece, sim, encontrar peças lindas, um tamanho perfeito para cada corpo. Gestante ou mamãe, quer conforto na gravidez e na hora de amamentar? Você vai encontrar as melhores marcas aqui, desde as calcinhas com barrigueira até as camisolas para amamentar e tem mais. E o setor de pijamas inteirinho com muita variedade, para o inverno, para o verão, os fofos, os descolados, tem tudo para a família aqui na Teixe Abril. Então, agora faz o convite para o pessoal para comprar aqui na Teixe Abril. Ah, sim. Pessoal, vocês que estão em casa assistindo, né? Eu convido vocês a virem aqui na Teixe Abril, aqui tem variedade, qualidade, preço justo. O lugar que você encontra tudo. Venham para a Teixe Abril. Inclusive uma lanchonete deliciosa, né? Maravilhosa, né? Tem tudo num único lugar, para a família toda? Para a família toda. Boas compras, viu meninas? É isso aí, é Teixe Abril. Eu estou aqui no setor de cama, mesa, banho e decoração da Teixe Abril. Olha que cama de casal linda. Você vai encontrar aqui as melhores marcas do mercado e tudo para deixar a casa mais bonita e muito mais aconchegante. Fora isso, tem moda praia o ano todo, calçados, moda feminina e masculina para toda a família, inclusive plus size. Tem utilidade doméstica para dar aquele toque na sua casa. Serviços de estacionamento, lanchonete, playground, fraudário, tudo para você realizar suas compras com conforto e com tranquilidade. E você também pode presentear usando o cartão presente na Teixe Abril. É uma forma prática, bacana e muito moderna. E mais, você de todo o Brasil pode comprar através do WhatsApp 98394-1114. Aqui na loja todos os dias até as 20 horas. Moda de shopping é preço de fábrica. É teixoabril, teixoabril.com.br